oi oi galerinha do youtube tudo bom com vocês e hoje deixe bastante like antes de começar o vídeo então gente eu vou ensinar a vocês a fazer slime de cola colorida se você quiser vem comigo vem para o mundo do máximo então gente vamos lá então gente essa é o slime que eu vou ensinar para vocês ó vou ensinar para vocês eu recomendo muito vocês a fazer aqui ó se inscreva no canal e deixe bastante like 50 likes eu faço as duas então gente o recipiente que a gente vai precisar é colher cola colorida aqui ó cola colorida gente e um recipiente então vamos lá e eu vou precisar gente desse daqui ó peraí já 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 volto peraí voltei gente e uma slime que não está funcionando mais se você estiver embora que também pode pode ser então vamos lá vou pegar aqui já volto vamos lá pega cola bota eu não tenho dúvida de que também vai pagar a dívida e preservar o patrimônio do senhor depois ele vai devolver a casa e a loja livre de dívidas aí gente vocês vão pegar embora isso é alguma coisa vocês vão pegar aqui eu vou botar um pouquinho de cola se tiver aqui eu bota um pouquinho de cola não gente peraí bom nesse caso eu não posso fazer nada para ajudar vocês ah tá saindo é porque eu tenho feito de manhã slime aí não tem mais cola vou ter que comprar mais cola aqui ó é verde você pode escolher a preferência então bora que vocês vão botar slime que não funciona mais a casa eu não tenho condições de ir para a loja não tenho força para mais nada então gente vocês vão pegar vão mexer a notícia antes que eu estou lá pega o bora que você vai mexer agora eu vou aguardar onde fala aí vai ficar assim a gente o meu não tem bora que você vai mexer vai ficar assim desculpa então vai ficando assim eu cheguei desacordada ainda a gente não tá pronto você tem que pegar mais você sabe eu tinha uma cirurgia de um médico tá muito molendo como a senhora se sentiu após a cirurgia a senhora ficou satisfeita com o resultado apresentou alguma sequela eu fiquei arrasada porque eu perdi que não mas eu não tinha sequela nenhuma eu não tinha estabelecido a senhora poderia dizer que falam que a unidade é um ponto profissional então gente quando ativar eu volto então gente eu vou continuar aqui mexendo e mexendo com os seus testes vamos lá vamos continuar mexendo quando dá a consistência eu vou ficar aqui até da consistência das lágrimas tá gente mexe bastante lá agora gente vamos mexer com a mão não importa o barulho tá gente eu tenho um cachorro aqui da minha vizinha então vamos lá deixa eu tirar aqui da minha mão se inscreva no canal tchau tchau gente gente esqueci se vocês deixarem like você vai ser o que é de fã do máximo então deixa seu like se inscreva no canal tchau 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 O que é isso?